Faça uma lista de grandes amigos Quantos amores jurados pra sempre Quantos você conseguiu preservar Onde você ainda se reconhece Na foto passada ou no espelho de agora Hoje é do jeito que achou que seria Quantos amigos você jogou fora Quantos mistérios que você sondava Quantos você conseguiu entender Quantos segredos que você guardava Hoje são bobos, ninguém quer saber Quantas mentiras você condenava Quantas você teve que cometer Quantos defeitos sanados com o tempo Era o melhor que havia em você Quantas canções que você não cantava Hoje assovia pra sobreviver Quantas pessoas que você amava Hoje acredita que amam você Faça uma lista de grandes amigos Quem você mais via Há dez anos atrás Quantos você ainda vê todo dia Quantos você já não encontra mais Quantos segredos... 2021 da cidade de Ubar Pra você do programa de Bem com a Vida Tão calor aqui gente Começa chovendo aqui o bar agora Muito abafado Olha, o programa de Bem com a Vida Ele é totalmente dedicado a você E se você não assistir ao vivo As pessoas estão perguntando Tem gente que não está sabendo nem clicar Esse link azul que eu mando pra vocês É pra você clicar Quando você clica no link azul Aparece o programa Se você não clicar agora Você pode clicar amanhã, depois de amanhã E assistir o programa Reprise Aqui no Facebook E também no Youtube E também no site De bem com a Vida Ponto TV Tá gente? E ó Sexta-feira é a nossa festa Eu quero avisar você Já avisei já antecipadamente Que quarta-feira Depois de amanhã Nós não teremos o programa De Bem com a Vida Porque nós estamos fazendo Uma adaptação no Facebook Pra melhorar as nossas condições Inclusive de apurar As pessoas que compartilham As pessoas que estão curtindo Que se você curtiu Você compartilhou Principalmente quem compartilhou Fora até do programa Com certeza vai ter muito mais chance De ganhar E a lista Pra sexta-feira Já está pronta Nós já chegamos a 7.600 pessoas Aproximadamente Claro que tem muita gente repetida Tem gente lá com 300 pedras Tem gente com 200 Tem gente com 500 Tem gente com duas Mas isso aí ninguém sabe Na hora de sortear É o que der Não é? Então Então olha só O tema do nosso programa de hoje Qual que é? Estou na lista de espera Mas o embarque é imediato E a nossa enquete Gabriel coloca na tela por favor Você tem uma lista de sonhos a realizar? Sim ou não? Você tem essa lista de sonhos? Eu coloquei essa música bonita aí Essa música do Oswaldo Montenegro Chama uma lista, né? Eu acho ela uma letra linda Eu vou dissertar essa lista Pra nós aqui hoje Daqui a pouquinho Me siga no Instagram Arroba Palestrante Irã Jacó Lá no Instagram Que lá também nós estamos fazendo Um trabalho legal no Instagram Viu? É muito legal Tá bom? Vamos lá? Ô gente Por que que eu escolhi esse tema Estou na lista de espera Mas o embarque é imediato? Sabe por quê? É que aconteceu uma situação comigo Eu me lembrei Associei essa música Com o que aconteceu comigo Sabe aonde? Foi no aeroporto de Belo Horizonte Tá? Em Confins Eu estava embarcando pra Goiânia Eu estava numa fila Aguardando o meu momento De fazer um check-in Não estava na lista de espera não Eu estava na lista pra poder embarcar E aí tinha uma senhora Que estava na lista de espera Presta atenção que isso é muito interessante Tinha uma senhora que estava na lista de espera Uma senhora idosa Eu acredito que assim Que ela tenha setenta e poucos anos Que ela chegou a falar a respeito disso Inclusive Chegou a hora dela fazer o check-in Ela estava na lista de espera Não é? E o atendente disse Minha senhora O avião já está lotado Infelizmente a sua lista de espera Que a senhora estava Não vai poder ser preenchida Nossa Mas a mulher virou um bicho A mulher falou A mulher esbravejou A mulher falou um monte de coisa Com o camarada lá E o filho dela do lado Mamãe, calma Não é culpa dele não Ele é um funcionário E o rapaz falando assim Ah, minha senhora Fica calma A senhora pode pegar um outro voo depois Um outro avião Não, mas que um absurdo Eu sou uma mulher de mais de setenta anos Por isso que eu estou falando Que a mulher mais idosa De mais de setenta Eu tenho mais de setenta anos Isso é uma falta de respeito comigo O que vocês estão fazendo E falou, falou, falou Mas a mulher xingou palavrão lá E tudo quanto é jeito E saiu resmungando E o filho dela Deu o braço Eles dois saíram para o aeroporto Eu fiz o meu check-in E na hora que eu estava passando com a minha mala Eu vi ela com o filho Eu falei Vou lá conversar com ela Olha só Aí cheguei para ela Falei assim Bom dia Bom dia Estava com a cara feia Aí disse para mim assim Eu falei para ela assim Qual o nome da senhora? Ela falou Maria José Lembro direito o nome dela Maria José Aí a dona Maria José Eu vou fazer uma pergunta para a senhora O filho dela do lado olhando A senhora já parou para pensar Se esse avião cai? Aí ela levou aquele susto Vê que ela levou aquele susto Ah, mas não vai cair não? Tudo bem Espero que não Que eu vou pegar ele agora Tomara que não, né? Mas aí se ela Pensou a dona Maria José O táxi que a senhora for pegar lá Lá em Goiânia Quando a senhora chegar lá Já pensou se tiver alguma coisa Que poderia acontecer com a senhora lá? E fui falando aquelas coisas com ela Como é que Deus escreve certo Por linhas tortas para nós, né? Não é linha torta É sempre linha certa Nós é que achamos que é torto E aí ela foi melhorando Ela foi sentindo que a afeição dela foi mudando Aí o filho dela Tá vendo, mamãe? Não falei com a senhora? Então eu vendo essa situação Fiquei pensando assim Ela estava numa lista de espera O embarque estava imediato Mas não era a hora dela Então assim eu vejo que nós Muitas vezes ficamos apressando a vida Ficamos cobrando da vida Coisas que não estão Chegar o momento da coisa acontecer Um amadurecimento melhor das coisas Para você receber a coisa melhor Então eu peguei essa letra dessa música Do Oswaldo Montenegro E diz assim Olha aqui Faça uma lista de grandes amigos Olha Se a lista tiver um Um Grande Olha a palavra Grande amigo Você pode se considerar uma pessoa afortunada Porque ter amigo grande Grande amigo Eu digo de coração Fiel Não é para qualquer um não Não é Então se você tem uma lista pequenininha De grandes amigos Você é uma pessoa privilegiada nesse mundo Tá? Pode ter certeza que sim Graças a Deus eu tenho alguns Não são muitos não Mas os que eu tenho Olha eu vou te falar Vale em ouro Vale em ouro Quem você mais via Há 10 anos atrás Tem pessoas que a gente convivia muito com ela Depois essas pessoas A vida vai afastando as pessoas Naturalmente Já observou isso? Sabe por quê? Porque a missão daquela pessoa O que ela tinha que fazer conosco Já acabou É assim que a vida é ela Ela faz as pessoas se cruzarem Nas esquinas da vida E ali elas aprendem uma com a outra Tem aquele tempo de convivência E depois a vida naturalmente Vai abrindo o leque E as pessoas vão se afastando Com a maior naturalidade E eu estou falando isso Porque tem pessoas Que eu convivia muito com elas E hoje eu nem sei onde estão Olha que coisa interessante Nem sei onde estão Nem sei se estão vivas talvez Olha que coisa incrível né? Então quantos Quantos você ainda vê todo dia? Foi o que eu falei agora Quantas pessoas que a gente era amigo antes Que nós estamos ainda convivendo com eles? Seguindo Quantos você já não encontra mais? Tem pessoas que eu falei Desaparecem A gente não fica sabendo mais notícia dela Concluiu né? Mas o amigo verdadeiro Você pode passar anos sem ver Quando você encontra Você vê que a amizade consiste do mesmo jeito Persistiu naquilo É uma coisa firme Isso sim é uma amizade sincera Uma amizade grandiosa Como foi falado no início aqui Faça uma lista dos sonhos que você tinha Eu vi uma frase todo dia Uma pessoa mandou pra mim Fala assim Somos do tamanho dos nossos sonhos Aí eu fiquei assim Pera aí Somos do tamanho dos nossos sonhos Mas o que é tamanho de sonho? O que é sonho grande? Sonho grande é sonhar com uma casa muito grande? É sonhar com muito dinheiro? É sonhar com... O que é sonho grande? Hein? Tem que prestar atenção o que é isso Um sonho grandioso Às vezes é você se tornar uma pessoa equilibrada Um sonho grandioso Às vezes você se tornar uma pessoa alegre O sonho grandioso Às vezes você se tornar uma pessoa Tranquila, serena Aquela pessoa que dorme bem Aquela pessoa que tem saúde Sonho grandioso não é só coisa palpável não Sonho grandioso é coisa de realização pessoal Então aí sim Eu concordo com essa frase Porque se for olhar só no âmbito material Eu não concordo não Mas no âmbito espiritual No âmbito emocional Com certeza nós somos do tamanho dos nossos sonhos Porque gente Essa música na realidade Eu senti É uma inspiração divina Quando a gente vê uma música linda dessa Que tocou meu coração Dentro do meu dia que eu escutei Eu acho uma obra geniosa De gênio aliás Eu vejo assim que é uma coisa de Deus A pessoa recebeu aquilo do alto E transmitiu para nós Essa maravilha que está aqui Que traz muitos ensinamentos Diz aqui Quantos você desistiu de sonhar Os sonhos né E quantos amores jurados para sempre Que você conseguiu preservar Quantos sonhos que a gente acaba abandonando Sabe por quê? Eu tinha tantos sonhos quando era mais jovem Que depois eu percebi que não eram tão importantes assim A gente tem que deixar também as coisas Que não estão mais para nós A deixar a vida levar embora A gente não pode ficar agarrado com certas coisas Que já não cabem mais para nós Tem certas coisas que eu desejava antes Que hoje eu não desejo mais Sabe? A gente vai amadurecendo Vai entendendo Que as poucas coisas que existem na vida simples Podem nos realizar Podem nos tornar felizes Podem trazer para a gente Realização Alegria Então Essa Continuando aqui Quantos amores jurados para sempre Quantos que você conseguiu Preservar Quantos relacionamentos Às vezes a pessoa tem Que de repente você olha para a pessoa Que você amava tanto Você olha assim Não sente mais nada por ela Olha que coisa impressionante Como é que pode isso Que mistério é esse Que a pessoa tinha aquela verdadeira paixão pela outra Que é o verdadeiro amor Entre aspas Paixão eu acredito Mas o amor Quando é amor mesmo Não acaba não Ele pode se transformar Amadurecer Transformar numa boa amizade Uma boa convivência Não é Então Seguindo aqui Onde você Quantos você conseguiu Preservar Onde você ainda se reconhece Na foto passada Ou no espelho de agora Olha A gente olha para a gente Fala assim Gente Eu já fui assim 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 Hoje eu não sou mais A gente Parecendo que a gente vai encapando Eu considero A nossa coração Nossa vida Igual uma cebola Cortar Você corta uma cebola Está cheia de camadinha A cebola A gente vai se encapando Vai amadurecendo Aquela criança um dia Que nós fomos Fica lá dentro Aí você fica mais jovem Aí fica adolescente Aí fica maduro E vai encapando E vai encapando E vai encapando Então Quantas coisas Que a gente olha no espelho E fala assim Não tem nada a ver mais Com aquela pessoa que eu era Mas aquilo que a gente era Está dentro de nós ainda A pessoa não muda A pessoa transforma Isso é muito importante Colocar isso na cabeça Na nossa consciência A pessoa não muda não A pessoa transforma Dentro dela As coisas que ela precisa Transformar Mas lá dentro Tudo que ela viveu Tudo que ela vivenciou Está dentro dela Transformado Muito interessante A obra de Deus em nós Muito bom Hoje é do jeito Que achou que seria Hoje é do jeito Que a gente achou A minha vida hoje Não é nada do que eu havia pensado Que ia acontecer Eu havia planejado A minha vida Completamente diferente Eu tinha planejado Morar fora Eu tinha planejado Morar fora do Brasil Eu tinha planejado Morar em cidades maiores Não aconteceu nada Voltei para a cidade de Uba Onde eu nasci Estou aqui até hoje E pretendo ficar por aqui mesmo Quer dizer A vida é muito estranha É imprevisível A gente não sabe O que vai acontecer conosco Não é? Nós estamos sempre Nós estamos sempre Nessa lista de espera Espera de que? Do que vai acontecer E a gente não sabe O que vai acontecer A gente faz o que pode E entrega na mão De quem pode Tudo Que é Deus O que não é possível Para nós Ele vai realizar Se nós merecermos Não é? Porque tudo que é nosso Já está guardado Guarda isso com você Façamos o que a gente Tem que fazer Vamos fazer a nossa parte Para a gente receber Aquilo que já é nosso Está guardado no universo Reservado Para cada um de nós O nosso quinhão Viu? Então a gente tem que fazer A nossa parte Para receber aquilo Que já é de direito nosso Já está guardado Por Deus para nós Viu? Olha só Quantos amigos Você jogou fora? Você já jogou fora Algum amigo? Você já Já foi trair um amigo seu A confiança de um amigo seu? Eu fico pensando Será que eu realmente Eu fui amigo mesmo? De todos? Será que eu fui fiel A essas pessoas? Será que realmente Eu fui do jeito que Eu acho que não Eu acho que eu já perdi Muitas pessoas Que me eram muito mais Amigas do que Eu amigas delas E também já aconteceu De eu ser muito mais amigo De alguém que não era Tão meu amigo assim Né? Então Com o amadurecimento A gente vai vendo isso Com clareza Quantos amigos A gente já jogou fora? Quantos mistérios Que você Sondava Que quantos Que você Conseguiu entender Eu fico falando isso Gosto muito De falar isso Mas não ficar preocupando Com muitos mistérios Da vida não Gente Sabe por quê? Nós não vamos saber Fica perguntando Muito tempo Com coisa Que estão muito além Do que a gente Tem condição De entender O que nós Posamos entender É o seguinte É ser uma boa pessoa Sabe? Ser um bom pai Ser uma boa mãe Um bom filho Um bom marido Uma boa mulher Um bom amigo Como estamos falando Aqui hoje Ser uma pessoa direito Uma pessoa do bem Não ficar buscando Muita coisa na vida Porque a gente Não tem condição De saber tudo E não tem mesmo Nossa condição mental Emocional Espiritual Pelo menos a minha Estou falando por mim É muito trevosa ainda Tem muito chão Para andar Muita luz Para receber Para poder entender A vida melhor Não é? Bom Vamos seguindo Quantos segredos Que você guardava E hoje são bobos Ninguém quer saber Olha que coisa interessante Não é Gabriel? Então vai dar um segredo Que depois você vê Que era bobagem É claro que você não vai contar Sua vida para os outros É isso que eu estou falando Não Mas está dizendo a música Na letra Hoje são bobos Ninguém É para mim fazer um favor Está no ar? Pode falar? Meus amigos A energia elétrica foi cortada Acabou a energia Agora voltou de novo Não sei se na casa de vocês aconteceu isso Quando eu era criança Aqui o baixa acontecia todo dia Então eu não levo tanto susto Mas atrapalha o nosso programa O pessoal está aí no ar ainda Então o pessoal Saiu muita gente? 16 pessoas 16 Pois é O pessoal desistiu Que pena Mas vamos continuar Acontece Não é culpa de ninguém Não é sua culpa Não é minha culpa Tirou a energia elétrica Atrapalhou Está chovendo muito Também é Pois é Bom Mas vamos voltar Então onde que nós estamos aqui Quantas mentiras você condenava Quantas você teve que cometer Quem que já não falou uma mentira na vida? Não é? Todo mundo já falou uma mentirinha Duvido Que ainda não falou nenhuma mentira Isso é verdade E quantos defeitos sanados com o tempo Era o melhor que havia em você Achei muito forte essa frase Olha quantos defeitos que a gente sanou Que a gente pensava às vezes que era defeito Sabe por quê? Quer ver uma coisa? Uma coisa que eu tinha Quando eu era jovem É acreditar que todo mundo era bom Sério Eu achava que todo mundo era bonzinho Todo mundo é amigo Todo mundo Papai falava Meu filho cuidado Sempre assim A vida não é assim não Mas você sabe que é um lado muito bom A gente olhar o lado bom do outro Não é? A gente enxergar Não só a maldade Mas enxergar também O que a pessoa tem de bom E isso é uma coisa que com o tempo Foi enfraquecendo dentro de mim Parece que a gente fica com medo Com dois Com o pé na frente Ou está atrás com as pessoas Isso é muito natural Porque a vida vai machucando a gente A gente vai sofrendo Vai apanhando da vida E fica uma pessoa assim Cismada Fica uma pessoa Reticente com os outros Está entrando pessoas, Gabriel? Tem 22 22 Então algumas pessoas A gente está voltando A lua, a energia elétrica parou E não foi só aqui em casa não Foi em muitos lugares Então voltamos de novo Vamos lá Muito bem Então meus amigos Veja só A vida está aí com um funil Nós estamos assim O que é um funil? Você coloca alguma coisa no funil Quando a gente é novo A gente está devagar A pessoa fica doida Para ficar mais jovem Estou doida para ficar mais maduro E vai Aí vai chegando a maioridade Depois fica mais velho Malu E depois faz assim Funil Rápido O tempo passa rápido Fevereiro já está indo embora Olha daqui a pouco Nós estamos no final de 2021 É rápido demais Não é? Muito bem Olha Nós tivemos esse contratempo aí Mas nós não podemos Quando acontece uma coisa na vida da gente Nós temos que nos improvisar Aconteceu isso O que eu posso fazer? Eu vou trazer uma história para vocês Isso aqui agora Aconteceu na família uma vez Uma queda de energia E a família ficou no escuro E aí Não tinha internet Não tinha televisão Não tinha jogo de futebol Que o pai estava vendo A menina estava lá no videogame O outro estava não sei aonde Foram para a sala Pai, mãe O que nós vamos fazer? A mãe dela se acendeu uma vela Se sentaram na sala Sem assunto para falar um com o outro Porque eles não tinham assunto para falar Eram pai, mãe, uma família Mas não tinha conversa Não tinha diálogo E ali no escuro Eles receberam uma grande luz A luz da conversa A luz do diálogo A luz do entendimento E foram conversando 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 E o pai viu Quanto aquele menino Estava carente dele A filha viu Como que ela precisava Conversar com a mãe dela Certas coisas Ficaram horas ali conversando E se sentindo bem Quando a luz voltou A energia elétrica acendeu A lâmpada, né? Eita Todo mundo gritou Achou bom Aí a menina disse assim Ah, tomara que amanhã A luz apague de novo Olha o que ela falou Ela precisava dessa conversa Não é? Então essa história Eu trouxe baseado Aqui no acontecimento De agora, né? Ó, vamos falar Dos nossos sorteios Agora então Sexta-feira Vamos lá, Gabriel Prepare, gente Presta atenção, hein? Presta atenção Você vai ganhar Eu tenho certeza Esses prêmios aqui Clínica São José É o primeiro Essa linda necessaire Lotada de produtos De beleza, ok? Pra você Clínica São José Lá no Calçadão Ibrahim Jacó Próximo Sacolão Catalão Um abraço Para o meu amigo Gilson Do Sacolão Catalão Melhor que Itanda de Ubar Próximo Joartes Interiores Estou oferecendo Aquele quadro maravilhoso Um abraço Para a Josiane Josiane, aniversário Do Ronaldo Foi hoje Que eu vi lá no Facebook Um abraço Para o Ronaldo Viu Josiane Tudo de bom Loteamento Inês Grupo Você quer construir Sua casa? Vai lá no Inês Grupo Compra o seu lote O terreno Loteamento Inês Grupo Pertinho do centro da cidade Uma beleza Vamos lá Próximo Far Melhor A Far Melhor Do Jorge Luiz Gonçalves Ferreira Está oferecendo Para você A linha Acreus Mulher Olha só Para você tomar Esse Acreus Mulher E ficar uma mulher Com as unhas mais bonitas O cabelo mais bonita A pele mais bonita Far Melhor Ali Exatamente na Na Drogaria Antiga drogaria americana Viu Na Praça da Independência Um abraço para o Jorge Próximo Quem que é? Doutor Munir Jacó Filho Daqui a pouco Vai estar fazendo Uma pílula motivacional Conosco Que é a respeito De resiliência Muito interessante O psiquiatra Doutor Munir Jacó Filho Vai estar aqui no programa Aguarde aí Viu Muito Próximo Clean Decor Um abraço Para o doutor Antônio Carlos Jacó E também para a doutora Vane E toda a equipe Da Clean Decor Dentista Doutor Hernani Não é isso? Doutor Hernani está oferecendo Para você Olha só Uma limpeza dentária Se você for sorteado Você vai ganhar uma limpeza dentária Doutor Hernani Doutor Hernani é o meu dentista E eu estou muito feliz Com o tratamento Que ele está fazendo em mim Parabéns Doutor Hernani Novalto Novalto do Olímpio Marlene Cristiane Uma oficina sensacional Que atende muito bem Vai lá conferir Pantanal Estou falando mais depressa Porque o programa Nós atrasamos Né gente? Pantanal Rações Ferragem Do Givanildo e Braulio E rações Para animais Para pesca Lá ali na Senador Ele vindo com ele Esquina com a Cibrace Lucita Vares Não é isso? Na rua Antonina Coelho Número 100 A Lucita Vares Tem ali tudo o que você precisa De beleza De estética De nutrição Psicologia Ozonoterapia Biomedicina avançada Dermatofuncional Uma clínica sensacional Está oferecendo um procedimento Para você No sorteio dia 26 Você vai ganhar Um abraço para a Lucita Vares Próxima C.R.A. Oficina Novas instalações agora Na Rodovia O Barrio Branco ali No Trevo de Divinés Em frente a Paraty Vai lá para você Mecânica geral do carro Viu? Um abraço para o Adilce E para a Cida Próxima Asas da Fraternidade Nós continuamos Entregando as cestas básicas Dentro da nossa possibilidade Viu? Grande abraço Para o Tiago Zampieri Voluntário Dessa grande empreitada Próximo O cantor Marco Sesto Está oferecendo para nós Um chaveiro Um copo E também um CD Você vai ganhar isso aí No próximo sorteio Do dia 26 Próximo Roalpa Vidros Da Patrícia Françoso Na rua Francisco Teixeira de Abreu 411 Palmeiras Um quadro espelhado Em três dimensões Olha que coisa linda Aquele quadro Um abraço Patrícia A Marcela Modas E Guidoval O que é o Fercom? O que é o Fercom? O que é o Fercom? O Fercom você falou? Não Ah tem Fercom? Ah sim gente Fercontabilidade pulou Desculpa Fercom Não posso esquecer Rodrigo Ferreira Contador Equipe Gisele Julimar Flávia Célia e Julien O Major Tito César 592 É o meu contador Também Um abraço Rodrigo Agora é Marcela Modas Um abraço Para a minha querida Vânia Martins Oliveira Além de Guidoval Estou oferecendo Aquela cadeira linda Ali para você Tá? No dia 26 Kibe da Ziza Você vai ganhar Uma bandeja de kibe assado Ou frito Da minha querida irmã Sônia Jacó Magela Digital Marketing Nem precisa falar Tá lá Entre em contato com a Magela Que você vai ficar satisfeito Com as artes dele Viu? Universo Solar Do Reginaldo Pinheiro Economizar-se 97% de energia Manda sua conta para nós Que faremos um orçamento Sem compromisso para você Maria Helena Costa Está oferecendo Bruinha de mexerica Pocã Uma maravilha Um abraço para a Helena Maria Eugênia Está oferecendo Uma torta de 1 kg De chocolate alpino Uma maravilha de torta Dois doces Da Maria Aparecida Cruz Pinheiro Está oferecendo Um bolo Lindo e maravilhoso Olha lá E gostoso, né? Doutor Muniz Jacó Está oferecendo Um livro Altaneira Tudo para o dia 26 Lanchonete da Amanda Amanda Macario 50 salgadinhos E um Guaraná Antártica 600 ml Um abraço, Amanda Top Cell Eletrônica Do Jonathan Dutra Ah, novidade A pessoa que ganhou O prêmio Dessa Top Cell Eletrônica Não apareceu Para pegar o prêmio E eu avisei Que se não aparecesse Eu ia passar para frente Portanto No dia 26 A Top Cell Vai sortear Dois brindes O fone de ouvido Do mês passado E agora também O suporte para celular Que o Gabriel Está mostrando aí na tela Para você Dois sorteios Da Top Cell Eletrônica Gente Nós não podemos também, né? Eu vou até falar isso Para você A pessoa é sorteada A gente passa a informação Para ela Passa Se ela não aparecer Nós não podemos ficar esperando Não é? Não podemos ficar monitorando Esse tipo de coisa Vamos lá O Baense Plaza Hotel Do Geraldo de Oliveira Jun Está oferecendo Uma noite no hotel Com café da manhã Por ser acompanhante Olha que maravilha Beleza, né? Quem que não quer? Um abraço para o Geraldo A Eneida Eu vou falar da Eneida, viu? Eu sei Mas sabe o que é? Aconteceu uma situação Também não foram buscar A torta salgada da Eneida A pessoa não foi Não apareceu Então vai ter uma torta salgada Você vai botar para a sexta-feira Da Eneida Vai ser sorteada Já conversei com ela E ela topou sortear A torta para você, viu? Então tem mais uma torta Outra É o distribuidor Aladim Não é isso? Distribuidor Aladim Um kit De shampoo e condicionador Do Marco Antônio de Souza Para você Próximo Lucinha Menezes Acessório a escolher Na loja dela Um abraço Lucinha Lanchonete e confeitaria Juliana da Cruz A pastora Uma torta salgada Também para você A pessoa não apareceu Então nós vamos sortear Essa torta outra vez Tá bom? Um abraço para vocês Tudo de bom Três pessoas não buscaram Café com celular Do Tiago Maciel E Jonathan Almeida No calçadão 192 O sabor da tecnologia Está oferecendo o quê? Um porta celular Para motocicleta Maravilha E a broa mineira Do Júlio Carlos de Souza Está oferecendo uma broa Do sabor que você escolher Tem banana Abacaxi Coco Queijo Eu já comi Uma maravilha Mas Quer se tornar um parceiro? Tá ali o nosso O nosso zap Tem contato conosco Nós vamos pegar agora Uma nova leva de pessoas As pessoas que quiserem Permanecer como parceiros Do programa Para oferecer brinde Mas eu estou querendo Que mais pessoas Participe também Você pode também Sugerir alguém Perguntar se alguém Quer ser parceiro nosso No programa Será bem-vindo Viu? Muito bem Gabriel E agora? Vamos para o Munir? Vamos para o Munir Nós vamos abrir agora Doutor Munir Jacó Filho Resiliência Se você não sabe O que é resiliência Preste atenção Olá pessoal Nessa pílula de número 6 Nós vamos falar Sobre a resiliência Resiliência Do latim Resiliere Quer dizer Voltar atrás Em outras palavras É a nossa capacidade De lidar com as adversidades E superá-las Lidar com os momentos difíceis da vida Mesmo quando estamos sob pressões Ou por outras situações de estresse Conseguir vencer Conseguir esse voltar atrás Quer dizer se refazer E a resiliência Ela é adquirida com disciplina Rotina Autocuidado Autocontrole Principalmente aprender Se controlar Com meditação Com exercício Com cuidados Com a nossa espiritualidade Aprendendo a ouvir não Aprendendo a ouvir críticas Ou seja É um trabalho árduo Não é fácil E todas as vezes Que nós passamos momentos difíceis Nós vamos estar Sob estresse Ser resiliente Não é fugir do estresse E sim enfrentá-lo Portanto dizer Que o estresse Ele em doses normais Ele nos impulsiona Ele nos torna mais resilientes Portanto Vamos correr atrás De nossa resiliência E aí Como você está Está sendo resiliente Em qual dessas esferas Que eu disse Você precisa melhorar Você está muito passivo Você está muito quieto Está com medo Está inseguro É hora de avaliar isso Pois a resiliência Para ser adquirida Não vai ser adquirida Com facilidade É preciso Reconhecer os limites É preciso identificar Se estamos procrastinando Ou se estamos Em zona de conforto E procurar romper Essa barreira Para Seguimos a vida Com mais firmeza Mais forte E atingimos O nosso propósito E o nosso objetivo Um forte abraço Pessoal Um forte Está ligado Um forte abraço Para você Meu querido Sobrinho Doutor Muniz Jacó Filho Excelente Você é fantástico Ótimo Não é bom a gente Ouvir isso É muito legal Olha aqui gente O Julio Leitão Julinho Leitão Quanto tempo que eu não vejo ele Lá de Varginha Sul de Minas Gerais Nos assistindo Um abraço Julinho Tudo bom Alfredo Neves Eu botei Aparecida Mota Silva Eliane Fernandes Meu senhor está parado Aquele Gabriel Como sempre né Muito bem Meus amigos Olha só O nosso Como eu estou a visão Vou exagerar Quarta-feira Depois de amanhã Nós não teremos Um programa de bem com a vida Porque eu estou fazendo Uma Digamos assim Uma limpeza No nosso Facebook Para ele ter mais condição De oferecer uma coisa melhor Então quarta-feira Não tenha live Mas na sexta-feira É o programa de sorteio Eu quero você Convide as pessoas Não é Ó Dedinho aqui Porque vai ser sorteado Tem muito brinde legal Foi anunciado aqui hoje E eu quero ter você conosco lá Tá ok Muito bem Enquete Gabriel Põe aí na nossa enquete A enquete 85% Diz que sim Eu vou falar Você tem uma lista de sonhos A realizar Quanto que deu Gabriel 85% 85% Falaram que sim Que tem uma lista E 15% falaram Que não tem a lista ainda A enquete Então a maioria Tem uma lista de sonhos Isso é muito bom Muito bom Viu Vou ver quem mais Eliane Fernandes Alfredo Né Parece que travou Aqui o meu celular Muito bem Agora para a gente entrar No final do programa Com aquela música De bem com a vida De se sou feliz Toda vez agora Eu vou ler uma frase Rapidinha O que que é felicidade Que muitas pessoas Mandaram para mim Para eu construir Aquela música Que foi construída Né Então eu vou pegar Qualquer frase aqui O que é ser feliz Várias pessoas Vou escolher qualquer Aqui ó Ter uma família linda Conviver com amigos E ter Deus Olha o que que a pessoa respondeu Ser feliz É ter uma família linda Tá tocando a música Gabriel Ter uma família linda Conviver com amigos E ter Deus Claro No coração Uma boa resposta Não é Com certeza foi usado Para fazer a letra da música Também Porque a letra da música É uma combinação Das opiniões das pessoas O que é ser feliz Ok Muito bem Final de mais um programa De bem com a vida Nós estaremos de volta Na sexta-feira Com a nossa festa Viu Tá tocando a música Aumentou Aumenta Aumenta a música De bem com a vida Pode que eu sou feliz Deixa eu ver se aparecem Mais alguns abraços Aqui Gabriel Porque eu não tô conseguindo ver Parou meu celular Você me empresta o seu Acabou a bateria Eu não tô conseguindo Rodar não Olha aí Não roda aí Não anda não Mas não tá saindo É Muito bem Que pena né O celular tá com a bateria No meio do programa De bem com a vida Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Muito feliz Com a vida ó Fica com Deus Até sexta-feira Pode crer Eu sou feliz É ver os meus filhos Brincando Ajudar o amigo Quando precisar